Como é de praxe, toda a matéria que é de interesse do Executivo, quando enviado para essa Câmara, tem, certamente, uma conversa do Poder Executivo com todos os vereadores que estiverem interessados em realizar uma discussão republicana sobre o tema. Nós acompanhamos a tramitação do projeto e, sempre que possível, nos reunimos com todos os vereadores para esclarecer qualquer dúvida. Bom dia, primeiramente, bom dia, secretário, bom dia, público presente, demais páreo. Na fala do secretário, ele mencionou, só a tira de esclarecimento, o senhor mencionou que o senhor reuniu com os vereadores semana passada, aí eu gostaria de saber se foi os vereadores, se foi a Comissão de Direitação e Justiça, porque eu não fui convidado, o senhor foi convidado, senhor vereador? Foi convidado, senhor vereador? Eu não fui convidado, nem recebi nenhum ofício no meu gabinete. Então, só para deixar esclarecido, porque, senão, se o senhor reuniu com alguns vereadores e nos deixou de lado, aí mostra que quem está fazendo divisória não é a Câmara Municipal. Então, só a título de esclarecimento, se o senhor reuniu só com a comissão ou com alguns vereadores da casa? Eu reuni com alguns vereadores depois de ter recebido um convite, vereador. Deixando bem claro que o relatório é de competência do Poder Legislativo do relator da Comissão de Direitação e Justiça. Eu pedi, quem fez esse relatório para mim, foi o doutor Henrique Naves. É o que ele explicou aqui, eu, infelizmente, não vou poder falar isso para o senhor, eu não sei. A emenda é sobre o projeto. A emenda que entrou aqui foi quem entrou, foi os vereadores que entraram. Eu gostaria de saber só da vereadora Luísa se ela convidou só o secretário para estar esplanando sobre a emenda, porque ele não vai poder falar nada sobre o relatório. O relatório é totalmente, exclusivamente, da senhora. Então, a senhora convidou o secretário para ele esplanar, esclarecer a relação da emenda, que está dando tanto alvoroço, tanta bagunça. Porque ele ficar aí, por ficar, é melhor ficar no planário. Se ele está aqui é porque eu penso, eu que é para esplanar sobre a emenda, para falar o conhecimento dele no TO, para falar o que ele entende da emenda, o posicionamento. Ele não tem conhecimento da minha emenda aqui, não. Eu tenho certeza, o Tomás, ele veio cá, não foi para fazer parecer em cima do relatório, não, até porque o relatório já está pronto. ele veio para dar um apoio moral para a merda que vai ser feita nessa casa aqui, né. Então, ele veio cá dar um apoio moral, porque até para fazer merda, você precisa ter peito, tá. Você precisa ter coragem. Até para você fazer o que toda a população de Santa Luzia está querendo e você fazer o contrário, você tem que ter coragem. Sendo assim, opino no sentido de que a emenda, como se encontra, está em conformidade com a instituição federal e coordenamento jurídico brasileiro. Eu sou o contrário, né, porque eu falei com a relatora, mas eu me confundi porque eu sou a relatora. Eu sou o contrário à emenda. Ela é a relatora, acompanha o relator. Porque não existe o relator acompanhar o relator. Eu sou o contrário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.